O que é que eu fiz para ti? O quê? Fiz uma sundae de banana com compota light das berlengas, como tu gostas. Amor, sabes que eu gosto tanto de ti, como o Bruno de Carvalho gosta de dar abracinhos aos olhos de Jesus. É mentira. É verdade. Jovens, vocês estão preparados para ser empaquetados por minha mensagem? Olá, homem. Você não pode parecer assim do nada qual o filho do número da Maria Leal. O início do número da Maria Leal. Ou a própria da Maria Leal. O que é que é? Salvar suas vidas. Vocês sabem que esse lanche de vocês está cheio de gordura. De colesterol. De gordura de colesterol. Que é o pior tipo de colesterol de gordura que existe. Sério? Não quero. Que nojo. Aí, que nojo. Que nojo. Vocês têm de tomar colestrix. O comprimido que elimina para sempre todo o colesterol das vossas vidas. Quem não tem esse amigo de Facebook que teme mandar mensagem para 100 contactos de uma vez só? É. Tem, não tem? Ó amigo, pode desamparar a loja que nós não vamos comprar nada. Não é, amor? Que é três caixas. Que é três caixas porque só dou ouvir falar. Eu sinto uma mila ferrara e uma lata a correr. Eu já me sinto capaz de fazer isso. Olha aí, moça. Mais três caixas não chega, não. Não chega, não. Olha só. Aquele carro cinzento ali é vosso? Vocês estão sabendo que tem quatro cópias de jornal velho no banco de trás? E o óleo do motor? É. Gordura e excesso no seu carro. Que nojo. Que nojo. Não quero. É, eu não quero não. Olha, também eu quero aquela ameaça fora da nossa garagem já. Mas qual ameaça? Toma-se um motor precisa de óleo. E depois? Como é que nós vamos passear a minha mãe para Cisimbra? Toda a gente sabe que ela só gosta de bares com marinheiros. Olha só. Olha só, moça. Qual é esse trix? Elimina o excesso de horas passadas com a perua da sua sogra. É, pague agora e seja feliz. Eu pago, eu pago. Eu pago tudo o que for preciso. Eu vou pagar tudo o que for preciso. Eu vou sentar a falar e eu sinto, parece que sinto as veias mais laças. Eu sinto as veias laças. Tá sentindo? E com a saúde não se brinca. Não se brinca não. Não se brinca não. Não se brinca não. Você brinca. Amor, amor, amor. Isto é como as previsões do Marques Mendes. Isto é tudo um grande embuste. Olha só, moça. Esse indivíduo aí não acredita no poder milagroso dos meus suplementos. É. É seu namorado? É. Ele não acredita no seu cartão de crédito. É. Cola esse trix. Corta com ele também. É. Corta com ele também. Corta. Pô, mas é assim, também é um bocadinho exagerado assim cortar como o Tomé. Olha só. Se você largar dele, perde por volta de 80kg de gordura inútil. 75kg. É. 80kg. Então. Muito bem. Ah. Título livre. Título leve. Título muito leve. Ai. Eu quero entrar mais caixas para a minha família assim. É. Também. Vem comigo. Vem comigo. Vou com vocês. Vamos celebrar a sua nova vida com... Vamos. Com um picadinho a mineiro. Olha aí o picadinho. Não. Com um bobó de camarão. É. Com uma queca de peixe. É que não. É que não. E agora? O que é? Massagem às costas à noite com o livro do Gustavo Santos. O que é? É aí. Acabou de ser besta. Massagem aí com caixinha. É. Corcodilo que não afunda. Isto tem literatura inclusa? Não. É que... Jacareque não anda. Sim. Que louco encantado.